Essa toca no Fiat Vingador de Codó Estoura aí meu parceiro Júnior, Eletro Salde Estoura aí senhor Burguer, Angical, Piauí E ela só anda na Leste e só toma Heineken Ela só gosta do Playboy e custa a sacanagem Ela só anda de Corolla, blogueirinha da cidade Ela senta tomando Heineken Ela quica tomando Heineken Ela senta tomando Heineken Ela quica tomando Heineken Ela senta tomando Heineken Ela quica tomando Heineken Ela senta tomando Heineken Vai, 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 vai Ela senta tomando Heineken Ela quica tomando Heineken Eduardo Playboy, tamo junto, esqueça tudo Ela só anda na Leste e só toma Heineken Ela só gosta do Playboy e custa a sacanagem Ela só anda de Corolla, blogueirinha da cidade Ela senta tomando Heineken Ela quica tomando Heineken Ela senta tomando Heineken Ela senta tomando Heineken Ela quica tomando Heineken Isso, volta pra tocar no palidão Vai, 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 vai Ela senta tomando Heineken Ela quica tomando Heineken Vem, 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 vem Essa vai tocar no palidão Caça farra, esqueça tudo Estoura aí meu parceiro Paulo José, carros e motos Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica, 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 por cima do meu garoto Quica, quica, por cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica, quica, por cima do meu garoto Quica, quica, por cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Por cima do meu garoto No cima do meu garoto Fogo, 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 fogo No cima do meu garoto Fogo, 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 fogo No cima do meu garoto História aí meu parceiro Paulo José, carros e motos Em nome de Eletro Sound, assistência técnica e som automotivo Mulher fica de quatro que eu vou te fazer uma proposta Vou puxar o seu cabelo do jeito que você gosta Mulher fica de quatro que eu vou te fazer uma proposta Eu vou puxar o seu cabelo do jeito que você gosta Tu quer piroca, mas eu te bota Tu quer piroca, mas eu te bota Bota, 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 bota Isso, vai, vai Vai mulher ficar de quatro que eu vou te fazer uma proposta Eu vou puxar o seu cabelo do jeito que você gosta Mulher ficar de quatro que eu vou te fazer uma proposta Eu vou puxar o seu cabelo do jeito que você gosta Tu quer piroca, mas eu te bota Tu quer piroca, mas eu te bota Bota, 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 bota Paulo, José, carros e motos, água branca, Piauí O poro, viante, vingador de Codó, Maranhão Bora meu secretário, Heitor Diogo, Napoleão, tamo junto Tô chegando, grandão, pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução, vai Em vez de você ficar pensando nele Quaca em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto um de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto um de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto um de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto um de ladinho Em nome de eletrossalde A sequência técnica e som automotivo Olha, tô chegando grandão Pra cuidar do seu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex Foi o maior vacilão Mas calma vida Eu tô a solução Em vez de você Fica pensando nele Toma, toma Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto um de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto um de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto um de ladinho Quem cai em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto um de ladinho Quem cai em mim, senta em mim, eu volto de frente, boto um giladinho Bora Lucas, Bini, Mercado, Lucimar, tamo junto Clio Pancadão, alô Davis Essa vai tocar no Clio Pancadão, bora Davis Bora Lucas, Bini, Mercado, Lucimar, tamo junto É no som da batida, tambor na xereca, com palva quebrando, sentou balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra laje, nós dois se embalando Vai, vai, vai Por fora É no som da batida, tambor na xereca, com palva quebrando, sentou balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra laje, nós dois se embalando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Júlio CD de Teresina e Cláudio Paredinha do Bolo Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Bota, 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 bota nessa novinha Bota, bota, bota nessa novinha Bota, vai, 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 bota nessa novinha Vem, 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 vem E se bota, 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 bota nessa novinha Bota, bota, bota nessa novinha E se bota, bota, bota nessa novinha Vai, vai, quebra tudo, quebra tudo Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira E se bota, bota na pipoca E se bota, bota na pipoca E se bota, bota na pipoca E se bota, bota, bota na pipoca Tô indo na sua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado, então me deixa louco Uma carne foliana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag E eu te pego com força Cê pede na sua boca Gosta de leite, moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu vou pôr soado E você fosse mais de mim Quando eu tenho vontade Você quis ser de loja, sim Se eu vou pôr soado E você fosse mais de mim Quando eu tenho vontade Você quis ser de loja, sim É só vai tocar no frio com o cadão Bora, Davis Estoura aí, senhor Burguiange Calpiauí Tô indo na sua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo suado, então me deixa louco Uma carne foliana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag E eu te pego com força Cê pede na sua boca Gosta de leite, moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu vou pôr soado E você fosse mais de mim Quando eu tenho vontade Você quis ser de loja, sim Se eu vou pôr soado E você fosse mais de mim Quando eu tenho vontade Você quis ser de loja, sim Estoura aí, Júlio C10 Cláudio, Paredinho do Morro Bora meu secretário, Heitor Dilma e Napoleão, tamo junto Cinderela Vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada Com seu vetim Cinderela Vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada Com seu vetim Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sai novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha na botada, é criminosa Eu te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sai novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha, não botada, é criminosa Eu te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa Do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Tem uma estrada fora no campo da frente Ela faz umas paradas diferentes Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Tem uma estrada fora no campo da frente Ela faz umas paradas diferentes Quero de novo, quer de novo, quer de novo Sai novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha na botada, é criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sai novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha na botada, é criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Fila estrada fora, no campo da frente Rola faz umas paradas diferentes Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Fila estrada fora, no campo da frente Rola faz umas paradas diferentes Paulo, José, carros e motos Estoura aí meu parceiro Júnior, Eletro Sound Do Piauí para o mundo Swing gueto Solinho, solinho Isso No meu pescoço, o cordão tá brilhando Dependeção, não estou sempre ganhando Moleque, resposta ajuda nos manos E pra família não tá mais faltando Do meu pescoço, o cordão tá brilhando Dependeção, não estou sempre ganhando Moleque, resposta ajuda nos manos E pra família não tá mais faltando De carro esportivo não tem pra ninguém Em três segundos vou de zero a cem Procuro quem feita, não acho ninguém Preciso de alguém pra contar aos meus bens Se quer bebida, é caro que tem Não uso cartão, é só nota de cem Eu gosto é do cheiro que a cédula tem O cofre já tá do tamanho de um trem Agora minha mãe não vai mais trabalhar Tô dando dinheiro pra ela gastar Comprou uma TV e depois um sofá Deixou o busão pra andar de jaguar No meu pescoço, o cordão tá brilhando Dependeção, não estou sempre ganhando Moleque, resposta ajuda nos manos E pra família não tá mais faltando No meu pescoço, o cordão tá brilhando Dependeção, não estou sempre ganhando Moleque, resposta ajuda nos manos E pra família não tá mais faltando No meu pescoço, o cordão tá brilhando Dependeção, não estou sempre ganhando OOohque, resposta ajuda nos manos Dependeção, não está mais faltando Eu já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Tu passa pela chiola, fazendo arrastão Tu passa pela chiola, fazendo arrastão Eu já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar Eu vou passar pela chiola, fazendo arrastão Tu passa pela quebra tudo, quebra tudo, vai, vai, vai E passa tcheca, e passa tcheca, e passa o rabitão E passa tcheca, passa tcheca, e passa o rabitão Passa tcheca, e passa tcheca, e passa o rabitão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão É o papo, dá o papo, é mais uma pra tocar no faredão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Já cansei, vai, 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 vai Eu vou passar pela chiola, fazendo arrastão Vou passar pela chiola, fazendo arrastão Vou passar pela chiola, fazendo arrastão Vou passar, é agora, vai, 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 vai E passa a checa, e passa a checa, e passa o rabidão E passa a checa, e passa... E passa a checa, e passa a checa, e passa o rabidão E passa a checa, vai, 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 vai E passa a checa, e passa a checa, e passa o rabidão E passa a checa, e passa a pompa, pompa, pompa Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas pra se envolver com a tropa Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas pra se envolver com a tropa Ela se envolveu com o bonde pra mostrar que é perigosa Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maluco Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maluco gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maluco Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maluco gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maluco Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maluco gosta Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas pra se envolver com a tropa Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas pra se envolver com a tropa Ela se envolveu com o bonde pra mostrar que é perigosa Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maluco Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maluco Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maluco gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maluco Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maluco gosta Em nome de Valde, Magavão, moral Se é swing, ninguém tem a mano do seu paredão Tamo junto, quebra tudo Aumenta o volume do paredão que a diversão chegou Música